Oi, meus amores! Vocês sabem o que é o Cockney? Não sabem? Então fica aqui, porque vocês precisam assistir esse vídeo. O Cockney é um tipo de londrino que mora em Londres, é um sotaque, é um dialeto e é um jeito de viver. O primeiro registro da palavra Cockney aqui no Reino Unido é de 1776, ou seja, o século XVIII, mas foi mais no século XIX que o Cockney se difundiu. Começou como uma linguagem em código, o Cockney rhyming slang, das pessoas mais simples, ou seja, o working class ou a classe trabalhadora, dos feirantes, dos camelôs, dos açougueiros, os fishmongers, que são os peixeiros, e os gangsters. A malandragem e os criminosos, os gangsters, falavam nessa linguagem em código justamente para a polícia não entender e para alguns clientes do feirante não entender ou do açougueiro não entender. Um belo exemplo dos Cockneys de hoje em dia são os Reis das Pérolas, que eu mostrei para vocês naquele vídeo só na Inglaterra 1, que se você ainda não viu, vai ver. Eu vou deixar aqui no box de informação para você o link para você ir lá no vídeo e olhar, se você ainda não assistiu. O tipo Cockney está mais associado com o lado leste de Londres, o East End. Inclusive, os Cockneys são chamados de East Enders, ou seja, que vêm do lado leste. Tem uma novela que passa aqui na Inglaterra há mais de 50 anos. É uma novela que tem episódios diários, já há 50 anos é a mesma novela. E ela se chama East Enders, que é justamente focando nesse personagem, o Cockney, e o acento, o sotaque deles é bastante Cockney. Como você pode ver aqui no logo da novela, onde está escrito East Enders, na foto, para nós, acima do rio Tamiza, é justamente a parte leste de Londres. Então, nessa foto, o nome East Enders está justamente onde moram os East Enders de Londres. Como o sotaque já é difícil de entender, o próprio sotaque do Cockney, o sotaque da novela East Enders é muito difícil de entender. O que você disse? Mas eu diria que como dialeto é ainda pior, porque você precisa saber o que as rimas significam, senão você não entende absolutamente nada. No início, esse dialeto, falado de uma forma rimada, ficava concentrado só no lado leste de Londres, falado pelos Cockneys no East End. Mas, hoje em dia, já se espalhou por vários outros condados, principalmente aqueles mais perto de Londres, e a gente já ouve essas rimas, essas gírias rimadas, faladas em boa parte da Inglaterra. Por exemplo, eu morava a uma hora de Londres, um condado em Hampshire, a uma hora de Londres, e eu já usava no meu dia a dia, tive que aprender algumas dessas gírias mais comuns. Em resumo, para entender esse Cockney rhyming slang, você tem que entender a associação de palavras que rimam com a outra palavra que você está usando. Deixa eu dar um exemplo para vocês, para vocês entenderem. Fazendo um exemplo para vocês. Dog and bone rima com telephone. Tea leaf rima com thief. Giraffe rima com laugh. Então, o Cockney, ao invés de usar as palavras que você conhece, ele vai usar essas outras para se referir a essas coisas. Não sei se deu para entender, porque é complicado mesmo. Se o Cockney quiser se referir à esposa dele, ele vai falar, my trouble and strife. Trouble and strife significa wife, porque rima com esposa. Outro exemplo, se ele quiser te chamar de ladrão, ele não vai chamar você de thief. Ele vai dizer, you are tea leaf. Porque tea leaf rima com thief. O pior é que é onde eles cortam as palavras, justamente a que rimava e falam só uma parte dessas gírias. Por exemplo, o Cockney pode falar para você, I don't have a scooby. Você vai se perguntar, scooby rima com o quê? Mas a palavra mesmo é scooby-doo, que rima com clue, que quer dizer, eu não tenho uma pista, não tenho nem ideia do que você está falando. Outro exemplo, meu marido mesmo usa isso. Ele diz, às vezes, que está com vontade de comer um ruby. Ruby é ruby Murray, que rima com curry. Eu escutei muito are you having a giraffe, que é are you having a laugh. I need to cut my bonnet, que vem de bonnet fair, que é I need to cut my hair. I need to cut my bonnet. Ou então, oh, let me have a butcher's, que vem de butcher's hook, que é let me have a look. Ou então, do you want a cup of rosy? Rosy, vem de rosy-ly, que rima com tea ou chá. Então, let me have a cup of rosy é igual a let me have a cup of tea. Na verdade, você só aprende algumas dessas expressões estando aqui. Mas eu só quis mostrar para vocês, para vocês entenderem o quão difícil é um novo vocabulário, um novo dialeto que você tem que aprender. Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, eu queria terminar com um pedacinho do comediante Mickey Flanagan, que é 100% Cockney do East End, e ele é um 100% East Ender, e ele faz, inclusive, o andar. Ele não só fala perfeitamente em Cockney, porque ele fala com esse sotaque, essas coisas todas, mas ele tem um andar, ele faz o andar do Cockney. Bom, isso é tudo que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu sei que foi meio chatinho, longo, né? Mas eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que isso tenha valido a pena para vocês. E um bom fim de semana, que vocês tenham um ótimo domingo amanhã. E a gente se fala no próximo vídeo. Beijos mil! Tchau!